Que beleza, rapaz! Você falou coisa aí demais pra mim, eu não tô com essa bola toda, não, eu agradeço muito, meu querido amigo, muito obrigado. Vou até repetir seu áudio, gostei demais dele. Fala de novo aí, Jefferson. Fala de novo, amigo, irmão, isso aqui é o doido. Fala de novo, amigo, né, que tá passando, obrigado, meu amigo. Aqui é o Jefferson, senhor, eu acho que tá no meio da água. Sim. Fala de novo aí, Jefferson. Deixa eu deixar você no patrônio, o doido. Aham, que coisa boa. Obrigado, obrigado, amigo, Jefferson, em Boa Vista, no estado de Roraima. Obrigado a sua esposa, Patrícia. Obrigado a Anangeli, a princesinha de vocês dois aí. Muito obrigado. ouvindo o eu de cá, você de lá da Rádio Nacional de Brasília, através das ondas da 95FM, a Universitária de Boa Vista, Roraima. Obrigado, Jefferson, obrigado pelas palavras, viu? Fico muito orgulhoso e feliz de ouvir você dizendo tanta coisa boa. A dona Patrícia Sabeia Maiele, um beijão Maiele, felicidades, muitas alegrias. Olha, tem mais um aqui, lá do Maranhão. Boa noite, boa noite, amigo Maurício Rabeira, com muito prazer que eu participo do seu programa. Quero que você mande uma alusão para o meu amigo Careca, o compadre Valber, o Cláudio, principalmente o amigo Ceará, conhecido mestre dos magos, que está nesta sexta-feira, estará na Chicabana, lá do Chicabana, em Alto Alegre do Maranhão, andando para todos, né?